Foda É aquela chapa no meu drip Desanar as correntes em foda O que acontece e eu tô livre Que que eu me vi agora Baby, eu acho Não joga essa chance em fora É só tu se comportar que eu vou te Sanky É o HJ Todo plastificado Cê é todo maquinado Cê é todo planejado Pai, cê não entendeu Que a vida não é pra ser um boçal Tudo que é de vende melhor Vem do natural O dia que cê sai de casa não espera nada Cê ente uma carteira na esquina recheada E no dia que cê planeja Cê já achou? Cê já achou uma moeda? Já pagou a passagem do seu metrô? Nunca Então não adianta cê se planejar Tudo que cê vai falar Na hora cê gaguejar Eu não penso em nada Eu falo tudo que veio na mente E o nada Eu faço virar tudo de uma forma de repente Cê falando desse jeito me insulta Claro que eu não paguei a passagem do metrô Sou maloqueiro fristalheiro Eu vim badar a multa Aê, cê não tá entendendo Eu sou plastificado E ele falou, mano Que eu também tô maquinado Sou guerreiro de fé Esse que é o proceder Esse cara não entende Porque ele vai correr Por isso que vai escorrer E você é o mané Programado pra morrer Aqui nós é Então Cê falou de carteirada O HJ, mano Tem ideia Caminhada Esse cara, mano Não consegue E vai pra sé Tô roubando a sua E tô vendendo na Dom José Aê, cê não entende Esse argumento É porque eu sou o nascimento do hip hop Pode falar que eu sou o São Bento Chamou o fundamento Na resposta das ideias Na literatura marginal Aê Atenção, certo? Barulho quem gostou Nas cimas de FLP Não critica a minha rima Falando que eu sou maquinado Ou na verdade Falando que eu sou plastificado Pra mim não tem problema Tô na mesma corrida Te respeito do jeito que você é Um cópia voltando à vida Aê, cê toma cuidado Esse é meu bando Eu sou plastificado E você paga de malandro Aê Eu não sei qual que é a sua malandragem Ou você tá querendo contar vantagem Aprende uma coisa, mano É o rap de mensagem Não mete a mala aqui Se lá fora não tem bagagem Aê Cê é idiota Eu faço upre style, mano E tô calculando sua rota Não sei qual que é a direção A minha rima é diária Mas eu acho que é moda avião Você tá fora diária Tá calculando minha rota, amiguinho? A minha rota é aquela Que não tem sirene no caminho Entendeu? É da sua visão É por isso que cê tomou E foi de supetão Aviso a paga jota Que ele é o snob E aviso o capitão nascimento Que no meu morro ele não sobe É fiel e já te mostra e te complica Eu sou malandrão Eu sou bandidão Eu sou ladrão Eu pago tudo isso E é tudo no seu cartão Fala pra mim Não é isso que cê queria ouvir? Não é esse o momento Que cê esquece em si? Eu não sou malandro Eu não sou nada Eu vou te explicar Que eu não sou uma piada Pai, foi aquilo que você argumentou Eu só mostro pra vocês Aquilo que você escreveu Terceiro! 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 Terceiro é com esse tesão aí Porra, quem começa? Vai, 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 Felipe Duas rimas quatro vezes, certo? Masha Se você quer ver o bandido É isso que cê quer ver Se você quer ver um artista É isso que eu vou mostrar Cê não entendeu? Isso daqui é a zona leste Aquilo que cê foca É aquilo que só cresce É aquilo que cresce Teria que tá no jardim Só quiser pôr vinho é mato Você vai comer capim Mano, cê quer cartão? Tá aqui Pra não ter mais desculpa Você pode pegar três Pra pagar sua parcela de culpa É por isso que eu assumo O primeiro cartão É a parcela de culpa A segunda é no Mizuno Pai, não adianta Cê vai pagar do mesmo jeito Nunca achei que roubar esse boy Ele dava tanto respeito O primeiro é o Mizuno O segundo é um Puma Pode pás Cê pode pagar nesse boot Até mil Pra mim esse é o perfil É o Brasil Eu vou tomar de assalto Esse bandido Vou jogar seu boot no fio Joga o boot no fio Pra mostrar o caminho da bica Porque na quebrada É isso que te irrita Cê vai pagar o boot Cê vai pagar de cuzão E no mínimo Cê vai falar que o fio Ele paga de malandrão Não, não, não Ele falou do caminho da bica Onde tem pessoa pobre Também vai pessoa rica Não entende, mano Aqui eu não brinco Agora o caminho da bicuda Tá no meu par, 45 E no meu Mizuno, 42 Que o otário pagou Tá vendo? É por isso que agora cê ramelou Pai, eu não quero saber Aquilo que cê usa Suas palavras e sua mente Vale mais do que só a blusa É que eu paguei Só que meu freestyle vai além Eu enxergo Tô pagando a vista Não tô devendo pra ninguém Aê Cê não tá entendendo? Isso daqui é fato Seu talento é minúsculo Não cabe numa caixa de sapato Barulho pra essa batalha Agora sim Agora foi A batalha da leste É assim que funciona, certo? Aê, atenção Barulho quem gostou das simas de FLP Diferentemente Barulho para as simas de HJ Só pra confirmar Vamos com vontade No fundo aqui é do Atenção à votação Do esôfago Barulho quem gostou das simas de FLP Barulho para as simas de HJ Barulho para as simas de FLP Barulho para as simas de FLP Agora foi Aê, amiga Se comportar que eu vou te encher de panda Aquela chapa no Madrid Tô dando as corrente em foda O que acontece e eu tô livre Que quer me ver agora Baby